Perguntas e respostas especial do Dia dos Namorados aqui pra você e a pergunta número 1, Mari, que vai trazer pra gente. Conta aí, Mari! Primeiro Dia dos Namorados namorando e não estou bem um pouco empolgada. O que fazer? Peraí, calma, a gente tem que entender o que tá acontecendo. Não tá empolgada com o dia em si, porque você não é uma pessoa das datas comemorativas, ou você não tá empolgada com o namoro, com o cara, com o que exatamente? Por isso que eu falo sobre essa conversa interior que você tem que ter com você mesma. Como é que é essa conversa interior? Vem um pensamento. Nossa, nem tá empolgada com o Dia dos Namorados? Percebe que é só um pensamento? Aquela vozinha interna que fica aqui falando com você? Aí você vai conversar com ela como se fosse outra pessoa. Então você vai falar assim, ué, por quê? Por que eu não tô empolgada? Ah, porque esse namoro tá meio xoxo. Esse namoro tá meio xoxo, isso é tudo você conversando com essa voz, tá entendendo? Esse namoro tá meio xoxo, ou esse namoro tá suave, tá sereno, não tem mais aquela necessidade de explosão e paixão e coisa louca que tinha antes nos meus relacionamentos. É, parece que é uma coisa mais serena, mais suave, parece que eu tô bem agora. Parece que essas datas comemorativas, Dia dos Namorados, não é a coisa mais importante. Mais importante parece que é o que a gente tá vivendo aí no nosso dia a dia. É claro, eu só simulei e dei um exemplo aqui de algo que poderia ser o que essa pessoa que me mandou a pergunta tá sentindo. Mas eu não sei o que é. E só quem tem essa resposta é essa pessoa. Como que ela vai ter a coisa exata, a especificidade do que tá acontecendo com ela? Quando ela conversar com ela mesma. Pra entender isso, talvez ela chegue na conclusão de que essa não é a data mais importante pra ela, né? Tá tudo bem não comemorar, ou tá tudo bem, é só mais um dia. Porque na verdade o relacionamento tá tão gostoso, tá tão leve, tá tão, né, de boa, como nunca esteve com outras pessoas, que é só mais uma data. Esse é o meu sentimento, Luísa, falando aqui. Agora, pode ser que ela chegue à conclusão de que esse é o relacionamento que ela entrou errado, né? Não deveria nem tá ali. Não é bem o que eu queria, não é bem o que eu esperava e não tá fazendo sentido. E eu tô percebendo isso com a chegada do Dia dos Namorados. Pode ser. Então, essa conversa interna é que vai trazer elementos pra que a gente tome uma decisão. Qual decisão é essa? De comprar presente, de não comprar presente, de terminar, de alinhar a expectativa com o parceiro pra saber o que ele quer, como ele quer comemorar esse Dia dos Namorados ou não. Não existe relacionamento que funcione, que seja legal, que seja leve, sem autoconhecimento. Sem essa autoanálise, sem essa comunicação leve com o seu parceiro. Sobre isso, o desafio de 21 dias, você já tá sabendo o que tá rolando isso aí, né? As inscrições estão abertas pra uma nova turma. Esse é um grupo que funciona lá no Telegram. Eu mando diariamente desafios. É super legal. Trabalha bastante autoestima, autoconhecimento, autoconfiança pra você melhorar esses seus relacionamentos. Especialmente melhorar a comunicação que você tem com o seu parceiro. Então, se isso te interessa, clica no link porque as inscrições ficam abertas por pouco tempo. A gente, no geral, deixa 3 ou 4 dias no máximo. E eu não sei que dia que você tá vendo esse vídeo. Então, aproveite essa oportunidade. Não perca. E dá pra você aproveitar, inclusive, pro Dia dos Namorados. Pra você ter uma comunicação legal no Dia dos Namorados. Próxima pergunta, Mari. Manda aí. Ele me apresenta como namorada, mas diz que falta oficializar. E aí, a gente comemora um dia ou não? Tem que perguntar pra ele. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer com isso, Jesus? Mas falta oficializar. Então, você tá fazendo o que, meu filho? Vamos lá. Oficializa. Me pergunta aqui se eu quero. Eu não tô entendendo. O cara apresenta como namorada e ele mesmo fala, é, falta oficializar, né? Tá esperando o que pra oficializar, meu filho? Alô? Vamos? Nossa Senhora, gente. Não entendi. Não. Então, uma puxada nesse homem. Falar assim, é mesmo? Ah, entendi. E você vai oficializar quando? E tá esperando o que? Tá faltando o que, coleguinha, pra você oficializar? Não, gente. Ó, tá com cheirinho aí de tá me enrolando. Cuidado. Cuidado, porque tem fumacinha aí no ar, tá bem? E ó, tem uma frase que é muito boa que você pode perguntar pra ele, que é a seguinte. Vem cá, que tipo de homem é você que fala que tem que oficializar, mas de fato não oficializa nunca? Toma! Distraído. Uai, eu, hein? E aí, se você vai comemorar isso ou não, de novo, vai depender, porque vai que você organiza aí um super dia dos namorados, balões pendurados no teto, cada balão tem uma fotinho de vocês. Já pensou isso? No chão, mais balões pelo chão. E no fim, aquele presente caro e não sei o que, e ele fala assim, uai, mas, é, dia dos namorados, mas a gente não oficializou. Ah, toma ali, não, o que que é isso? Ó, então, primeiro ponto é entender o que que ele quer dizer com esse negócio de oficialização, tá? Segundo ponto é, de novo, alinhamento de expectativa. Eu sou cansar de ouvir isso aqui, tá? Alinhamento de expectativa. O que você acha do dia dos namorados? O dia dos namorados tá chegando, a gente vai comemorar ou não? Isso faz sentido pra você? O que a gente é, no fim das contas? Tem que perguntar, né, gente? Tem que perguntar. Tá esperando o quê? O Natal chegar? Tá fofo agora, vai. Vê, então, Luísa, o povo tá perguntando pra ele que tá faltando oficializar. Hoje não tô conseguindo. É, deixa eu ver. Luísa fofo, ai meu Deus, olha o desafio. Você pode falar pra ele o seguinte, então, o dia dos namorados tá chegando, né? Você tinha comentado que tá faltando a gente oficializar e agora eu tô aqui em dúvida. Não sei se a gente comemora, se a gente não comemora. Não sei o que que a gente é, o que que a gente não é. O que que você acha disso? Muito fofa, gente. Muita atriz, né? Me manda outro papel. Qual é o outro papel que eu tenho que... Não, tô brincando. Tem mais perguntas aí, Mari? Você já falaram sobre isso? Ele tá disposto, é uma coisa que faz sentido na vida dele? Muito, muito, muito cuidado em pedir um homem em namoro. Primeiro porque a maioria dos homens acha, acredita de verdade que isso é papel deles. Ai, Luísa, que coisa mais ultrapassada, tempos modernos. Tempo moderno pode ser o que for, mas é o que ele pensa. Então, só tô te alertando aqui pro que muitos homens pensam e eu não sei o que o seu homem pensa. Segundo ponto é esse que ele tá disposto a um relacionamento, cabe isso na vida dele nesse momento? Porque se vocês já tiveram uma conversa prévia em que vocês falaram em que momento de vida vocês estão, focado no trabalho, focado na vida pessoal, dispostos a encontrar alguém, já tem elementos aí que te mostrem se faz sentido um pedido ou não. Terceiro ponto, você tá disposta, você tá aberta pra receber um Não, tá cedo pra isso, eu não era bem o que eu... Namoro, eu não tô pronto pra isso. Você tá pronta pra receber isso? Porque de uma maneira geral, quando a gente quer pedir alguém em namoro ou que a gente quer fazer uma coisa que a gente acha que é muito legal, a gente fica só com a parte boa e com o vai dar certo. E se não der? Desenhe esses cenários possíveis na sua cabeça, né? Então você vai perguntar isso pessoalmente? E se ele disser que não? E se ele disser que sim? E se ele disser que ele precisa de pensar? Que ele precisa mais tempo? Então elabore esses cenários na sua cabeça, porque isso é alinhamento de expectativa ou quê? Você com você mesma. E pra cada um desses cenários, pense como você vai se sentir e o que você vai fazer. Se ele falar, não, não é o que eu quero nesse momento, você vai fazer o quê? Dar um tapa na cara dele, levantar e ir embora. Você vai sorrir e falar, ai, tudo bem, eu sabia que isso podia acontecer. O que você vai fazer com a informação? Isso é o aspecto muito, muito, muito importante de você pensar o que você vai fazer com cada um dos cenários possíveis. Então é isso no vídeo de hoje. Tenho certeza que alguma dessas respostas aqui te ajudou. Me conta aí o que foi mais interessante pra você e manda esse vídeo pras suas amigas, porque eu tenho certeza que vai ajudar a gente lá no seu grupo do WhatsApp também. E seguinte, inscrições abertas pro desafio de 21 dias. Tomara que ainda esteja disponível aí pra você poder entrar e fazer parte dessa nova turma. Um beijo e até o próximo vídeo.